Teve baliza, o cara, já pensou o cara chegar pra mim e me dizer que vai me pedir o meu estádio e vai me dar baliza E vai me dar um fiquê e eu vou perder os meus mãos de campo, vai jogar Com todo respeito, meu amigo Léo, eu digo, vai pro São Cristóvão, por favor